Música Estou na estrada há mais ou menos um ano fazendo esse trabalho recanto, o show da Gal Costa e tenho testado tudo quanto é equipamento, todos os tipos de caixa A primeira caixa que a gente usou foi uma da JBL Dois shows, Curitiba, Florianópolis Aí quando chegou em Porto Alegre, fizemos com esse sistema exatamente igual com o que vamos fazer hoje aqui na MTV Música Eu tenho uma caixa em casa Fischmann que tem os falantes pequenos também E eu comecei a entender que esse tipo de configuração de caixa para o violão de naulo no palco é o que menos realimenta E a gente chegou num falante menor possível, que é esse tamanho Mas uma configuração de vários falantes que essa caixa oferece Me deu toda a resposta de frequência que eu preciso para o violão Estou muito feliz com o resultado O Caray, a nossa pedida para esse sistema do Pedro Baby É a coisa mais indicada e é o melhor, mais fácil de usar para a gente Até agora foi ele E desde a primeira vez que eu usei a Caray, eu fiquei muito impressionado com o resultado Principalmente para essa aplicação que eu estou usando, que é o violão Um amplificador de violão de nylon Qualquer show que tenha uma música como Minha Voz, Minha Vida, só de violão e voz Se complica porque o ambiente às vezes é conversa e se perde um pouco Mais a gente tem conseguido manter um nível de pressão desse violão para ele E no geral, bacana A fidelidade dela é muito boa, o som dela é bem redondinho, os agudos são macios E para essa finalidade aqui, até hoje é o melhor som de violão que eu já tirei Por excelência, ele é o primeiro que a gente pede A melhor caixa que a gente conseguiu fazer esse violão funcionar Com peso, com qualidade, sem espirrar, sem chegar num volume satisfatório rápido Foi a Caray Para mim está perfeito, estou muito feliz com esse resultado e com essa descoberta Queria mandar um abraço para todos os músicos do Brasil, eu recomendo